Agora é hora de você rever o que foi destaque aqui no Jornal TV Sul ao longo desta semana. Chegou a hora do nosso resumo da semana. Na segunda-feira mostramos como foi a décima edição do Ride da Amizade. A cavalgada aconteceu durante o feriado prolongado da Semana Santa e contou com cerca de 200 cavaleiros e amazonas. O ride completa 10 anos em 2012. Durante três dias foram percorridos 92 quilômetros. A cavalgada terminou com uma confraternização na centenária Fazenda Onça, em Guaranézia. Na terça-feira o destaque foi para a parceria firmada entre a Associação do Setor Calçadista de Guaxupé e o Senai da cidade de Nova Serrana. De acordo com a diretora da Asocied, o objetivo é buscar qualificação para a mão de obra do setor. Atualmente o setor calçadista emprega cerca de 4.500 pessoas em Guaxupé, mas a falta de qualificação impede que a contratação seja ainda maior. Na quarta-feira a matéria mais comentada mostrou como o Lar São Vicente e a Vila Vicentina em Guaxupé, que são voltadas ao acolhimento de idosos, estão funcionando no limite de suas capacidades. No Lar São Vicente são 72 idosos com idade entre 60 e 96 anos e é difícil surgir uma vaga. Na Vila Vicentina também não há vagas. Hoje são 23 pessoas com mais de 60 anos que moram no local. Na quinta-feira o projeto voltado às gestantes é que teve destaque. Através de uma parceria entre o curso de enfermagem do Unifeg e o Lions Club de Guaxupé, as gestantes recebem orientações que são importantes durante a espera do bebê. O projeto é uma oportunidade também para os estudantes de enfermagem praticarem os conhecimentos adquiridos na faculdade. Ontem, 13 de abril, foi o dia do office boy. O destaque foi para o senhor Orlando Schwery, que aos 74 anos trabalha como office boy. A organização e a responsabilidade com o serviço impressionam até mesmo os colegas de trabalho. O senhor Orlando trabalhou durante 42 anos na ótica e depois da aposentadoria em 2003 virou office boy. Hoje é responsável pelos serviços bancários da empresa. E hoje mostramos a inauguração do projeto solar em Guaxupé. Representantes da CEMIG vieram até a Vila Vicentina e o Lar São Vicente de Paulo para inaugurar os aquecedores que foram instalados nas instituições. A ação faz parte do programa Energia Inteligente da CEMIG. Em todo o estado, 508 instituições que abrigam idosos serão beneficiadas. Em Guaxupé, o investimento foi de 135 mil reais. A expectativa é que as contas de luz dessas instituições sejam reduzidas em 40%.